Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Letra, com a última nossa série do Fórmula 1 2019 Bora lá mano, para o grande prêmio do Canadá Não vai chover aqui no circuito Kilos, pra quem não viu o vídeo da classificação Dê uma olhada lá, mano, damos uma boa classificação E eu dou uma olhada também em todas as outras coisas aqui, componentes e tudo mais Lá no vídeo da classificação, beleza? Bom, bora lá então mano, para a corrida, grande prêmio do Canadá, vambora Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço em Montreal, para o grande prêmio do Canadá O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978 Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve O primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma A honra do autódromo ser rebatizado com seu nome Com velocidades máximas de cerca de 340 km por hora, entrando na curva 13 para ter a oportunidade de ultrapassagem Os 4.3 km do circuito Gilles Villeneuve são alguns dos mais rápidos do calendário da Fórmula 1 São 14 curvas no total, com 60% da pista sendo percorrida em velocidade máxima E a velocidade média chega a 210 km por hora Hoje eu me junto novamente ao Anthony Davidson para falar e comentar a corrida de hoje Então não vai ter como evitar Vamos começar discutindo Devon Butler O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia Vai ser difícil conquistar uma boa posição hoje Todo piloto, uma hora ou outra, tem que lidar com punições ou falhas mecânicas na carreira E o negócio é segurar a bronca e seguir em frente Hoje mesmo ele não precisa fazer um milagre para voltar à posição em que estava Mas deve minimizar os danos da maneira mais eficaz É hora de dar uma olhada no grid de hoje Sebastian Vettel larga da pole Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão E Max Verstappen se alinha ao lado Considerando o resto do grid, nós temos Bottas, Hamilton, Charles Leclerc e Gasly Ricardo, Perez, Grosjean e Nico Hulkenberg Weber, Stroh, Kevin Magnus, Luis, Albon, Russell, Carlos Sainz E Kimi Raikkonen, Norris e Devon Butler larga no final do grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista Fique de olhos abertos até a curva 1 Fique de boa Queremos sair inteiros dela Boa sorte Beleza, vamos lá O Jeff está pegando minhas Minhas giras Fica de boa Fica de boa Aê, vambora Aqui para a corrida Quem não deu like Por favor, não se esqueça aí do like E vamos lá Seguinte Vou diminuir um pouquinho aqui a asa E é isso, mano É isso, estamos prontos O carro está bem melhor Conseguimos ir no décimo quarto lugar Vinte voltas está de boa Vamos aqui voltar E vamos lá, mano Para a largada Beleza Vamos lá, então, mano Para a largada Vem, já daqui uma boa largada Sempre muito complicado Largar no Canadá E mais complicado É não é largar Contra a CPU, né Eles sempre sabem Quando a luz vai apagar ali Nossa, arrisquei demais, hein Não é que eu arrisquei demais Eu me joguei ali, né Boa, mano Mesmo assim conseguimos ali Mesmo arriscando tudo Calmou agora Está aí, está o décimo primeiro lugar Geralmente eu não largo Tão vida louca assim não, mano Que hoje eu quis arriscar mesmo Eu tinha dois riscos ali A primeira eu bater o carro e Quebrar a asa Que não aconteceu, né O bico E a segunda, né Teve que devolver as punições Eu meio que me joguei ali Um pouco por fora, né Não pegou tanto, mas Tinha uma pegaria por fora, né Vemos aí, então, algumas posições Uma excelente largada E vamos em busca do quê? Em busca do ponto Em busca do ponto Não pontuamos ali Desde o Bahrein Um pra cima agora Pra cima ali do Hukenberg Em questão de motor Temos um bom motor, hein, mano Não tem o DRS ainda, né Ativado, infelizmente Então nem vou tentar Alguma coisa Alguma loucura Daquela curva Do mundo dos campeões Que é bem embaçada Vou saconomizar o DRS Tentar manter essa diferença Para o Hukenberg Essa curva tá me Tá me complicando demais, né No treino também foi assim Torcer, né Pra Parada ser boa hoje Novamente, prendo na estratégia Da equipe, tá Só que dessa vez Largando com o pneu Mais rápido mesmo Galera, por favor Não se esqueçam De deixar o like aí, tá Mano, é mega importante o like Jurava que seria punido ali Não foi, mano Muito bom Bora Mais uma volta aqui Manter essa diferença Tirando, né Tem que tirar uns décimos ali Pra manter menos um segundo E poder abrir a asa Abrindo a asa na próxima volta Acho que dá pra ultrapassar o Hukenberg Mas tem que chegar colado, né Na reta dá pra se aproximar E reta não é o nosso problema, né Ainda mais que eu tirou um pouquinho De asa ali Então tá indo de boa Brigas ali na frente Porque é muito bom Que é muito bom O grupo dos oficiais da prova Ativaram o DRS DRS disponível DRS liberado Estou atacando bem as zebras, tá No Canadá É uma pista que eu ataco bastante a zebra Por isso que eu sou Às vezes muito punida Enquanto eu recebo Fazer um aviso A briga tá boa ali A briga tá boa ali Por que não rola um toque Meu Deus Por que não rola um toque ali Meu Deus Guardar o SRS pra retona ali Tá tostado o pneu ali O Hukenberg Vamos dar tudo agora, mano Agora é a hora, hein Agora é a hora Agora é a hora Ah não, ah não, não Porra Que inferno, mano Safety car Que não para de me perseguir Cacete Vai colocar do lado É só passar o Hukenberg ali Ah, mano Tá sacanagem Não são todos Nossa Que sorte que eu dei ali Que entrou no fantasma, mano Não são todos que vão parar Mas eu vou parar Eu não sei Não pegar trânsito Não pega trânsito não Não pega trânsito não, mano Porra Que inferno, velho Toda hora eu pego o trânsito Nesta merda Caraca, de novo, mano Eu entrei antes E saí depois Todo mundo ali Tudo bem, né, mano A posição da Williams ali Não Não me ajuda em nada, né, velho Ser o último ali a parar Nem pra isso Nem pra isso Nem pra isso Beleza Muita gente vai parar ainda Pelo menos eu espero, né Eu optei por parar agora Porque, mano Se eu colar na frente E paro depois Ia tá todo mundo colado ali Não ia dar bom, eu acho O safety car, velho Tá Toda corrida Entre o safety car Maldito Meu Deus Pra mim Ferrar muito Se não tivesse o safety car Iríamos ultrapassar O Hockenberger Iríamos pra nono lugar Ou ainda seria a outra Ah, Jeff Não me enche o saco, mano Estamos em Penúltimo, né Porque O Butler saiu fora ali Por causa dele Que entrou o safety car Ninguém vai parar agora Eles devem começar a parar Lá pra volta 6 7 Que era o programado Complicado, viu, mano Complicado Vambora, vamos lá Não tem o que fazer E a vazar já o safety car, hein, mano Provavelmente não vai ser Nesta volta Vai ser na próxima Boa, vai ser agora Boa, 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 boa Merda, vamos ter que esperar De novo O DRS liberar Ah, esse safety car, viu, mano Caraca, tá me ferrando Muito demais Muito demais o safety car, velho Vale de me limitar também, jogo Vale de me limitar Quase, hein, mano Vai, dá uma bandeira verde, mano Inferno Inferno Pneu frio, né, como sempre Mesmo aquecendo o pneu fica frio Mostrando muito Nesse carro na reta, mano Na curva não dá, né Não dá um musacuda Tive ali o primeiro limite Primeiro corte Vou chegar pra ultrapassar, hein, mano Voltou o DRS, né, mano Faltou Ah, também tem um bom motor Eu queria que fosse a Renault ali na frente Segundo aviso pra conta Mais um aviso A punição Sempre que cara Me desestabilizou totalmente E perdendo potência do ARS Antes do fim da volta Diminuou o consumo do ARS Para que isso não aconteça Ele totalmente Ele tava bem focado Ele teve totalmente o foco O Weber personando aqui ainda Tirar pra não bater agora Agora libera o DRS Ainda bem Os carros devem começar a parar agora Eu acho Briga ali na frente Cadê o acidente? Cadê o acidente? Coloquei do lado, hein Já coloquei do lado Foi pra conta O Grunjean Já vão pra cima Do Rukenberg Balança o Rukenberg Pra colocar do lado O Rukenberg vem junto com o Almond São os três Ali é mais a cura Tenta colocar o Grunjean de lado Não consegue Vamos pra cima Agora do Almond DRS liberado Liberado E bom hora Colado ali do Almond Quase que eu mato Vambora Vamos pra cima Vamos pra cima do Almond Já estamos aqui No sétimo lugar É bom até ter o Almond É bom ter o Almond É bom ter o Almond Aqui porque Acho que eu consigo Tirar mais dele Do que do Rukenberg No caso Quase eu sou punido Mais uma punição Mais uma avisa punição Mano Vamos lá Vamos arregaçar Essa bateria agora Cuida da sua vida Jeff Cuida da sua vida Que já entramos colado Aqui com o Almond Não vamos precisar do RIS Já coloquei do lado Já vai pra conta Já foi pra conta Ali o Almond Décimo sexto lugar Galera que vai começar a parar agora Ah maluco Já está colocando o lado ali não Lá vamos pra cima Já vamos pra cima Também do Rukenberg O Pérez coloca do lado Elion López Pra cima do Rukenberg Calmou Deu uma segurada Vão por dentro Teve ali o toque Segura o Rukenberg Segura o Rukenberg Vai pra conta Vai pra conta Tá lá ainda Tá lá ainda Toma ali o Rukenberg Complicado Complicadíssimo Aqui tenta ultrapassar E já estamos em nono lugar Nono lugar aqui No grande prêmio do Canadá Economizar esse RGS agora Pra ir pra cima Do Rukenberg ali na reta Já vamos abrir asa Vamos pra cima do Rukenberg Vamos pra cima do Rukenberg O combustível vai continuar no 3 Vamos com combustível 3 ali Até a reta Manda ter a ultrapassagem Do Rukenberg Já vamos conseguir Nosso primeiro resultado O Eber vem tentando Colocar do lado Coloca do lado o Eber Passa o Eber Vai ser na curva Cuidado pra não tomar o X Cuidado pra não tomar o X Nono lugar Que pegada hein mano Vambora Vambora Pra cima Do Norris Do Norris Tem o Rukenberg também Passando o muro dos campeões Já fica bom pra tentar ultrapassar O Norris em oitavo Em sétimo lugar Vem o Rukenberg Calmou Segura Agora acelerar tudo Acelerar tudo Pra colocar do lado Vamos pra cima O Rukenberg Coloca do lado do Pérez O Norris E oitavo lugar Pra tentar dar um mergulho Pra tentar dar um mergulho Pra fazer a ultrapassagem Pra cima do Norris Ainda tem o toque Foi pra conta o Norris Oitavo lugar Aqui no Canadá Acel Williams Tá voando Hoje o oitavo lugar E agora Temos o Pérez Na reta Tá muito bem Acel Williams Tá com o setup Muito e muito rápido Vambora Vambora As abertas Não posso mais usar esse combustível Não tenho mais O TRS Pra usar Calmou Calmou Quase que eu vou punido Quase que eu vou pro muro Tem que segurar Lá vem o Norris Pra cima Lá vem o Norris Pra cima Dessa volta O portal de 18 Pra fazer a ultrapassagem Vem ali outro carro Que eu não vi quem é Vem ali também O Bottas Que tá ali atrás Que tinha parado antes Ou depois no caso O Bottas Foi um dos que não parou No Senti-Car Acabou de parando depois E acabou perdendo Muitas posições E olha como chega Ali o Norris Olha como chega Ali o Norris Vai ser complicado Mais um carro parando Cuidado Segura Tranquilo Vambora Quem parou agora ali Foi quem? Foi o Hamilton Hamilton Outro que não tinha parado Tentar voltar na frente dele Passa ali o Hamilton Não deu né? Não deu pra voltar Na frente do Hamilton Voltando aqui atrás Do Hamilton Em sétimo lugar Hamilton que tinha largado Com os pneus Médios ali né? E agora colocou O pneu macio O que eu mais quero É que essa briga ali atrás Continue Porque estamos aqui Em sétimo lugar Nosso melhor resultado Por enquanto Que o Weber E o oitavo Cuidado Tanto minha Quanto no Weber Controlando Vamos controlando Torcendo Hamilton vai abrindo fila Agora ali O Bottas Ficou trancado Tem uma Ferrari Tem uma Ferrari Uma Ferrari lá atrás Trancada também Conseguiu algumas Ultrapassagens Vem pra cima Quem é? Quem é o Leclerc Temos o Leclerc E temos o Bottas Ali atrás Com duas posições Sexto Sexto Incrível lugar Retira o que eu disse Safety car Safety car Dessa vez Eu pra ajudar E ajudar muito 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 Pra ajudar o safety car Weber Tem que trabalhar Junto agora Irmão Tem que segurar Ali até Com o CD Cara Sei que tem Ali Leclerc Sei que tem O Bottas Ali atrás De você Mas vamos segurar Meu irmão Estou no sete Voltas ainda Muita corrida Pela frente Notícias do carro Pra você Os períodos Estão muito Não se preocupe Acabou O Jeff Medo Que deu Agora Esse aqui Ela fala Notícias do carro Pra você Fudeu Jurava Que ele ia falar isso Vamos Acelera Aqui nessa reta Será que o Weber Vai conseguir Suportar Ali Leclerc Passou Leclerc Ultrapassa Ali o Weber Agora Ferrou Agora Ferrou E ferrou De vez Mais um Safety Car Você vai pedir Muito Chegar Ele vai Não tem jeito O Bottas Também ultrapassa O Weber Vamos lá Vamos focar Vamos focar Não vai ser Faço não Leclerc Já colou Leclerc Pegou o lado De dentro Deu o lado De fora Para o Leclerc Seguramos 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 Por enquanto Estamos segurando Ele Vou dar de novo Para o lado De fora Pegar aqui O lado De dentro Para o carro 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 Da frente É D2 Olha o X De dentro O Weber O Weber Dá para segurar O Weber Dá para segurar Vem ali O lado de fora Para ele Acabei passando Segura Puxa Acho que o jogo Viu que eu errei E não me puneu Mas lá vem de novo Lá vem de novo O Weber Segura Olha o Grosjean Olha o Grosjean Também colocando Do lado Briga entre eles Tem uma Red Bull Ainda ali E ainda tem Uma Red Bull Vamos lá Vamos focar Agora Vamos focar Vamos focar Já veio o Heber, já veio ali o dado de fora para ele de novo Conseguimos segurar, estamos conseguindo segurar aqui Não sei até quando, mas vamos tentando Na reta é a hora do alívio, né? Décima sexta, hein? Décima sexta volta Faltando três voltas para o final Esquece, carro da frente, esquece, Jeff E a Red Bull não conseguiu chegar ali, hein, mano? Não conseguiu chegar no Stroll Será que meu pneu já está bem zoado? Parei muito cedo, né? Parei na volta três, dois Olha como abriu já o Bottas Estou bem no limite de tomar punição ali Bem no limite Frear antes ali para fazer a curva certa agora Opa! Weber lento, hein? Weber lento, hein, mano? Será bom, por um lado, ele segurar esses caras ali atrás Mas por outro, se o Stroll passa ali Complica O bom que é o Gasly que está ali atrás, não o Verstappen Duas voltas, duas voltas, vamos embora Segura aí, Weber, segura aí Estamos juntos nessa, mano Estamos juntos nessa, o Stroll passa O Stroll passa no Weber Estou tentando muito fazer essa curva certa, mano Está dificílimo Ele não está bem zoado Eu quase não consigo fazer a curva agora Lá vem o Stroll Lá vem o Stroll Colocou do lado Não vai ser fácil, não Não, Stroll Sem RS Tem espaço, mas aí também não, né? Aí também não Lá vem o Stroll, vem quase aberta Usamos o que estamos ali No EIS Coloquei ali o combustível 3 Vai ser complicado agora, hein? Boa, mano, boa, conseguimos nos manter aqui em oitavo lugar É a última volta agora no grande prêmio do Canadá E na arriscada que o Stroll deu ali, acabou perdendo um pouco de tempo Acabou se distanciando agora a briga mais cedo aí com o Gasly Vamos pra ficar em oitavo lugar Aqui no Canadá O que seria fantástico Sensacional Surreal aqui para a São Williams Calma, segura Não adianta nada Ficar em oitavo e ser punido Vai ter 3, 4 posições Vamos de boa Vamos de boa Vamos embora Vai no osso, Jeff Vai ser no osso, Jeff Eu vou precisar muito desse combustível 3 agora Acabei abrindo muito Meu pneu foi bem desgastado Vettel vence o grande prêmio do Canadá Vamos pra conseguir Um sensacional oitavo lugar Pra voltar a pontuar Pra conseguir o melhor resultado Aqui nessa primeira temporada Vamos pra última curva Agora na ponta dos dedos Recolhe o carro Passa raspando o muro dos campeões É pra acabar É pra ficar em oitavo lugar Lá vem o Stroll Oitavo lugar Ótimo Terminou bem Você aumentou o ritmo E conseguiu o que pedimos Bom trabalho Sensacional A corrida do Stroll Passou muito perto Muito perto E a Mercedes Conseguiu uma grande vitória hoje Fala pra mim Antony O que foi que o afastou da competição hoje? O Safety Car mudou totalmente a corrida, não? É difícil dizer exatamente o que teria acontecido sem ele Mas sem dúvida o vencedor se saiu bem E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar pro pódio pra comemoração da vitória Uma verdadeira vitória de equipe hoje Um ótimo exemplo de execução do início ao fim Parabéns pra Mercedes Os vencedores de hoje Beleza Tá então o primeiro lugar para o Hamilton Segundo lugar para o Vettel Terceiro lugar ali Para o Verstappen E conseguimos um surpreendente Oitavo lugar Que corrida Acabo pingando essa corrida Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos É um resultado muito bom pra Lewis Hamilton Que avança ainda mais no topo da tabela Vamos falar sobre o melhor piloto do dia Anthony Davidson Em quem você vota? Pra mim é Ruiz Teve muita disputa hoje Mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo o seu potencial Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A Mercedes continua a ampliar a liderança Outra equipe que se destacou foi a Williams Que subiu na tabela Depois de uma corrida dessas Como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1 Beleza! Até então foi pra Conto Grande Prêmio do Canadá Com o nosso melhor resultado ali, mano Um do oitavo lugar Largamos em décimo quarto O Russell também fez uma boa corrida Largou em décimo sexto Largou em décimo terceiro lugar ali o Russell E mano, olha a diferença ali Para o Stroll, velho Vinte e cinco um para o vinte e cinco dois, mano Foi um décimo ali Foi menos de um décimo ali praticamente Foi muito apertado Mas conseguimos ali o oitavo lugar Somamos quatro pontos Total de seis pontas O Vettel levou a punição do quem, mano? Vettel, Vettel, Vettel Deixa eu ver Tivemos dois avisos, né? Ah, o Vettel teve uma punição não cumprida ali Mas do que que foi, hein, velho? Não mostra aqui o que foi Ah, ignorou a bandeira amarela ali, ó Ignorou a bandeira amarela o Vettel, hein, Vettel? Aí não, mano Aí não, Vettel! Bom, mas daí, então Primeiro lugar, Hamilton Segundo, Vettel Terceiro, Verstappen Quarto lugar para o Leclerc Quinto, Bottas Sexto, Pérez Sétimo, Huckenberg E ficamos ali o oitavo lugar Novo lugar para o Stroll Em décimo lugar ali Para o Gasly O Russell em décimo terceiro O Webb em décimo quarto E o nosso rival ali, o Butler Não pontuou o Levon-NC Mas, bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Foi um desempenho incrível Aposto que você está satisfeito Como você acha que o Devon vai reagir Por não ter completado a prova de hoje? Essa corrida te colocou na frente Do seu ex-colega da Fórmula 2 No campeonato Vocês dois são muito competitivos Você sofreu para atravessar Todo aquele tráfego hoje? As coisas pareciam apertadas Entre você e seu rival Por um tempo Mas você saiu por cima Não saiu? Ótimo Hoje ficamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho